Olá, amigos do Portal TV, tudo bem com vocês? Bom, vou passar aqui para vocês um pequeno resumo do que aconteceu hoje na Câmara Municipal de Campina Verde, na 12ª Sessão Ordinária. Deixei anotado aqui alguns tópicos. Hoje foi marcado com a quebra de protocolo, feita pelo presidente Rodrigo Camargo. Já é tradicional, todo mundo conhece, que no início da sessão é feita uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada. E, segundo o vereador, corre um projeto para poder extinguir esse tal costume nas câmaras. Então, não foi feita a leitura da Bíblia e, no momento, o presidente pediu para que todos rezassem um Pai Nosso e uma Ave Maria. E eu estou vendo aí nos bastidores um projeto passando aí para cancelar a leitura da Bíblia nas câmaras. Inclusive, o Estado de São Paulo já tem algumas que estão proibindo. Dependendo da sua crença ou religião, eu vou pedir para a gente, em defesa a um livro sagrado desse, que a gente reze um Pai Nosso e uma Ave Maria e mostrar que a gente, sem crença, sem Deus, a gente não é nada. Eu sou totalmente contrário a este projeto e, em respeito a isso, eu vou pedir que a gente se levante e reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. Professor Presidente, eu sugiro que, se de tudo não tiver jeito, este projeto vingar, que coloque, ao invés de ler a Bíblia, todo dia um Pai Nosso com uma Ave Maria no início da reunião. A fundamentação deste projeto que está sendo passado lá é do Estado laico. O Estado é laico, mas as pessoas são religiosas. Nós temos as nossas crenças e, se acontecer, se for proibido mesmo, na palavra do pequeno ou grande expediente, eu leio e saio daqui preso, mas não paro de ler. Apoiado, meu amigo. Agora, falando sobre indicações realizadas nesta sessão, nós tivemos aqui uma indicação realizada pela vereadora Mara do Jacó, que consiste no projeto Amigo da Arara. É a criação de ninhos artificiais para as araras. Nós aqui de Campina Verde já temos acompanhado que as araras estão fazendo ninhos naquelas palmeiras imperiais e está danificando essas palmeiras. Esse projeto consiste, então, na criação de ninhos artificiais para poder amenizar um pouco este estrago que as araras têm feito nessas palmeiras imperiais. O vereador Vanderlei do hospital apresentou também uma indicação para o prefeito de Campina Verde para a construção de meio fio e calçadas nos bairros que necessita para famílias de baixa renda. Ele que já fez também essa indicação em outra gestão, que era do Reinaldo Tanuz, que fez ali no bairro Alvorada muitas calçadas para o bairro. Ainda falando sobre indicações, a vereadora Valtiva solicitou ao prefeito que tome medidas para amenizar o excesso de poeira nos bairros João Paulo II, Setor Industrial e Nova Campina Verde. Houve também aqui um projeto de decreto legislativo apresentado pelo vereador Gustavo, onde dá um título de cidadania ao doutor Marissá. Foi uma grande surpresa saber que o Marissá não era de Campina Verde. Está aqui há quantos e quantos tempos, quem conhece o Marissá... Ele é de Comendador? Ele é de Comendador Gomes, ele é da Areias. É uma pessoa muito querida por nós aqui, tenho grande amizade por ele. Nada mais justo do que presentear a ele, nós representantes do povo de Campina Verde, presentear o Marissá com esse título de cidadão Campina Verdez. Olha, nessa sessão aconteceu também a votação para a nova mesa diretora 2024, que foi eleita por unanimidade e é composta por os seguintes nomes. Presidente, vereador Edsonil, vice-presidente, vereador Toi Mulata, secretário, vereador Gustavo, tesoureiro Marival do Canhoto e suplente de secretário Vanderlei do Hospital. Sobre esse assunto eu conversei com o atual presidente Rodrigo Amargo e também o novo eleito presidente para o ano de 2024, o vereador Edsonil. E do mesmo jeito que eles confiaram em minha pessoa, hoje a gente, através de uma votação unânime, como foi todos os anos, deixar claro que o primeiro ano da presidência foi do Vanderlei, foi unanimidade, 11 vereadores votaram favorável. Segundo ano, 11 vereadores favoráveis também à presidência do Gustavo Venascio. E o ano de 2023 também, 11 vereadores favoráveis à minha presidência. E agora, novamente, unanimidade, 11 vereadores votaram favoráveis à presidência do nosso nobre companheiro Edsonil. E eu tenho a dizer aqui que a gente ainda tem uma etapa para ser realizada esse ano. Com certeza, muito trabalho, garra, determinação, com a ajuda de todos os servidores da Câmara, com os nobres companheiros, a gente vem desenvolvendo um bom trabalho na medida do possível. E torço também que essa nova mesa diretora, com a presidência do senhor Edsonil, que ele faça um bom trabalho. Eu sei que ele é um cara competente para isso. E a gente torce muito. E se precisar da gente, estamos à disposição. Nós somos um grupo e estamos aí unidos para fazer o melhor para a população de Campo Novo Verde. Eu quero agradecer todos os vereadores que votaram de mim, por unanimidade. Todos votaram favoráveis. Todos votaram favoráveis. Como sempre, votou. Todos os anos, né? Todos os anos. Eu quero agradecer também a minha chapa. Tom Mulata, vice-presidente. Vice-presidente, Gustavo Henancio, secretário, né? O Slarivaldo, o tesoureiro, né? O Vanderlei, o segundo secretário. Eu até coloquei o nome União na minha chapa. Graças a Deus a Câmara está unida, né? Desde o início nós mostramos União e até hoje não estamos unidos. Então, por isso que eu coloquei o nome de União. União. Na Câmara, se Deus quiser, eu quero fazer tudo de mim. Eu quero me dedicar bastante à Câmara, quer fazer um bom trabalho, né? Um pouquinho que o Vanderlei fez, um pouquinho que o Gustavo fez. E um pouquinho que o Rodrigo Camargo fez também, né? Que fez uma gestão muito boa também. Então, eu quero seguir os passos e fazer, se Deus quiser, da Câmara Municipal uma grande Câmara, igual está sendo.